Cadê o Giroflex? O Alterosa Alerta não para, é quente pelando, a casa caiu para uma dupla, com muitas armas, armas de guerra, armas que nas mãos dos pilas seriam pipoco pra todo lado, inclusive um fuzil, hein, inclusive um fuzil, pros credo macacos me mordam, o batalho é o Rotam, o raio imortal, deu um canão arrumado e ninguém me contou, eu fui lá conferir. O Alterosa Alerta, como sempre, em cima do fato, militares do batalhão Rotam, o raio imortal fizeram a casa cair no bairro Salgado Filho, zona oeste da capital, e ó, um canão arrumado, dois maiores de idade presos, muitas armas apreendidas, um fuzil, cinco pistolas semiautomáticas 9mm, um revólver calibre .38, muito dinheiro, munições, ao meu lado, o tenente Rafael do batalhão Rotam. Tenente, como é que foi esta ocorrência hoje? A Guarnição, ela recebeu informações que teriam indivíduos que estavam transitando pelo bairro Salgado Filho, portando armas de forma ostensiva. A Guarnição, então, iniciou o patrulhamento e deparou com este veículo, e imediatamente um indivíduo tentou evadir, o outro tentou se esconder dentro do veículo. A Guarnição realizou a abordagem e encontrou uma grande quantidade de dinheiro. Eles não souberam explicar essa quantidade de dinheiro, um indivíduo que se encontra preso, passa ordens para que esses indivíduos, eles transitem para determinados locais com esse material, seja arma, seja droga, seja dinheiro. Nessa residência, conseguiu encontrar este farto material. Munição ainda de calibre 7.62x39, que é uma munição bastante difícil de ser encontrada no nosso país, considerando que ela foi produzida inicialmente pelos países oriundos da União Soviética. O Gabigol, que era quem dirigia, ele é ligado a esse patrão dele, é uma facção que atua ali na cabana, atua em qual local? Ela tem uma ramificação mais para o lado do Salgado Filho, Ventosa. Tem uma ligação com os presídios, né? Eles estavam até com kits, aqueles kits para presidiários que o pessoal leva aí, né? Sim, eles estavam de posse aí de dois kits para presidiário, na verdade eles iriam entregar esses kits. Quer falar alguma coisa aí em sua defesa, rapaz? Com essas armas todas aí? Você já achou, aí? Estava onde? No muraque não estava, até nosso, está andando não. Não, pior que vocês nem saiam fazer isso, encher o saco dos outros. Encher o saco, é perguntar. Gravar? Nossa Senhora! Quer ouvir sua versão, se você quiser falar, não quer falar, não. Nós estamos trabalhando. Vez de bolsa, está na sua casa. Não quer falar, não. Já sabe que não, você está perguntando ainda. Ué, quer dizer, você muda de maneira. Não, muda não. Parar não, já fala que não quer falar, não quero. Já acabou já, não acabou não. O batalhão Rotam fez a casa cair, tirou muitas armas de circulação, armas de guerra, mas isso aí pode ser a ponta de um iceberg, a polícia civil trabalhando essas informações, pode pegar muito mais gente dessa facção. As polícias, né, de forma integrada aí, polícia militar, polícia civil, os órgãos responsáveis pela segurança pública do nosso estado, eles vão continuar investigando, fazendo os levantamentos, mantendo aí o nosso status, né, de ser o estado mais seguro do Brasil. É isso, gente. Mais uma vez, batalhão Rotam, raio mortal, tirando armas de guerra das ruas da capital e da região metropolitana. É, não teve jeito. A casa, cara! Tiagão! Que folgado, hein? Você viu as armas? Que folgado! Você viu o cara lá? O cara lá ficou... Oi, meu irmão, ele falou... Oi, véi, você ganha pra encher o saco dos outros? Ô, meu filho, a casa caiu, senhor? Eu ganhei pra ouvir todo mundo, né? Na verdade, não é ele, não. É o outro suspeito lá, que é o Gabigol. O apelido dele é Gabigol. Mas por quê? Parece o Gabigol? Eu não achei muito parecido, não, Tiago. Às vezes, ele é bom de bola, né? Você sabe que no Rio tem o clone do Gabigol, que é o Gabigordo. Ele não era gordo, não era ele não, o Gordo. O outro era, viu, rapaz? Ah, vai ver que é o Gabigordo. Tem o Gabigol e o Gabigordo. E você viu, né? Fuzil, né, bicho? Os caras estão com uma brincadeira, não. Comissão de fuzil, um esquema aí pesado do crime organizado, articulando pra presidiários, kits pra presidiários também. Que louco, velho. Olha o tamanho daquela arma ali, bicho! Doideira! E aquela arma lá no fundo? É uma medalhadora, Renatão? Então, é o fuzil, rapaz. É o fuzil. E as munições de fuzil ali, ó? Que? Olha o tamanho daquilo ali, rapaz. Isso fura latalhinha de blindado, senhora. Fura é tudo, cara. Mas... Parabéns da Rotan, né? O Rotan tava em cima, olha aí, ó. A casa caiu! Aí o rotal do batalhão Rotan. Olha que imagem bonitinha. Parece que você tá brotando lá no telão, Renatão. É, é o Renatão e o Renatão, né? Ah, meu amigo!